A Grécia News, 24 horas, o programa do povo. Hoje, nossa equipe se encontra em São Miguel dos Campos. Com as fortes chuvas que caem no estado de Alagoas, recentemente, uma parte da BR-101, um trecho que está sendo duplicado próximo à entrada de São Miguel dos Campos, esse trecho veio a ceder, desabou, moral da história. BR-101, nas proximidades de São Miguel dos Campos, encontra-se interditada. Quem vem das bandas de Sergipe, com destino a Maceió, ou Recife e outros estados do Nordeste, quando chega aqui, fica sem muita opção. Tem um desvio que você anda alguns quilômetros, já vai sair da cidade de Roteiro, arrudeando, passando pela Praia do Gunga, e chegando lá no Trevo da Barra. Mas, para pegar a BR-101, fica difícil. Então, criou-se outro atalho. É esse que vocês acompanham através das imagens, que vai sair nas imediações da usina Caeté, pegando a volta para a BR-101, e seguindo viagem para outros estados do Nordeste. Então, isso aqui estava tudo bacana. Veículos e caminhões pesados trafegando normalmente. Mas, aí, como aumentou o fluxo de veículos nesse setor, aumentou também a poeira. E, aí, se tornou uma poeira muito grande. E, aí, os moradores aqui da região se incomodaram e reclamaram da poeira, que não estava legal. A prefeitura, ou a usina, resolveu aguar essa estrada. E, aí, como vocês conseguem ver, está muito molhado. Isso aqui não é da chuva. É que um caminhão, um carro-pipa, começou a aguar para na intenção de diminuir a poeira. E, aí, camarada, começou o problema de caminhões tendo dificuldades para subir e para descer. Então, causou esse congestionamento, a nossa equipe está aqui para conferir e mostrar para você que está em casa. Essa é mais uma matéria do Agrest News 24 Horas, o programa do povo. Com oferecimento da AM Port. Melhor preço, qualidade e variedades em Arapiraca. Quer comprar calçado naquele precinho, aquele tênis bacana? Ligue 9, 9811, 9143. AM Port. Naraena, o provedor. Giral Motos. Quer comprar uma moto com procedência e facilitada naquele precinho? Procure hoje mesmo, meu querido Rogério, na Rua do Sol, no Centro, patrocinando também o nosso trabalho. Promorar, construtora incorporadora, farmácia do trabalhador em Cana Fista do Cipriano, atendendo toda essa região, a farmácia do amigo Renalvo. Resgate e proteção veicular. Deixa eu falar de proteção. Seu carro, sua moto protegida, faz a diferença. Entre em contato agora mesmo com o amigo Brás, da Resgate e Proteção Veicular, pelos telefones 9-9609-9405, ou 9-82-23-9350. Grupo Chico Ribeiro, Bonificadora Pão e Cia e Ribeiros Grill. Quer provar o melhor churrasco da região? Procure Ribeiros Grill, no Centro de Giraldo Bociano, onde funcionou o restaurante da Dona Neuza do Doce. Giral Pet Shop, onde você vai encontrar tudo o que precisa para o seu animalzinho. Raimundo Pinheiro, Professor Raimundo Pinheiro, o RP de Giral. Com imagens e apoio técnico de Dona Ju, direto do desvio, em São Miguel dos Campos, para o Agreste News 24 horas, Marivaldo Vitor, aqui e agora. Música Música